A hora que eu fiquei sabendo a história da Marina, eu tô apoiando ela mudar de vida, ela só vai fazer o espeto Marina Frango, você passando aqui na frente do SESI, vem aqui comer o seu, vem aqui experimentar, ela é ela que tá com vergonha. Telefone 999-63-1577, o telefone tá no fim do vídeo. Marina, eu vi você trabalhando, você compra o filezinho de frango, faz uma nata de ovo com leite, passa numa farinha que já tem a tua cara também a farinha. E aqui tem umas rodelas de cebola, tem umas rodelas de pimentão. Quanto que você cobra? 4 reais. Vamos falar 5. Pessoal, estamos fazendo ao vivo, é sério, 4 reais é o melhor espeto de Piracicaba. Chegou ali, ó, pode vir, sempre vai ter o Marina Frango. Vou comer espeto de Marina Frango pro resto da vida, se der certo. Ai, é uma delícia. Pode vir experimentar, pessoal. Reginaldo Romanini, TV de Piracicaba, tá me dando água na boca. Ô, Marina Júnior, vem cá. Senta aqui, deixa eu mostrar pra você. Essa aqui é a Bença Júnior. Marina Mãe, Marina Júnior. Obrigado. TV de Piracicaba, Reginaldo Romanini. Tê-se ao vivo e a incredulidade da emoção? Inter 思em, não sobre asحمilo.